Valdeci Rubinique, 63 anos, foi encontrado morto na tarde do domingo com parte do corpo queimado em sua casa no distrito de Cristo Rei, interior de Capanema. Segundo informações repassadas pela família, o homem estava caído ao lado do fogão a lenha. A polícia foi acionada e agora investiga a motivação e quem seria o autor do crime. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.